Meu nome é Cristiane, o nome do meu estabelecimento aqui é Doce e Sabor. Bom, eu comecei trabalhando na rua, trabalhava ali em frente à porta da minha mãe, aqui mesmo, na comunidade, e eu comecei a fazer, assim, salgadinhos para fora, depois eu comecei na área dos bolos, aí fui pegando um pouquinho de cada coisa para ir fazendo, foi dando certo, né? Eu estava aqui sentada na porta, aí passou duas jovens, aí elas me pararam e perguntaram, você quer participar do Comida de Favela? Aí sentaram aqui, me explicaram, falaram como é que é, aí eu falei, eu quero. Eu escolhi esse prato porque eu já trabalho com coxinha, salgadinho já há muito tempo, então a coxinha, ela é muito procurada. Eu faço um frango bem temperadinho, bem gostoso, aí eu coloco um peito de peru, coloco uma maionese de queijo também e coloco um creme e cheese. Eu espero que depois dessa comida de favela, até mesmo se eu não ganhar, não tem problema, mas só o fato de eu estar participando, para mim já é o suficiente, porque isso aí faz com que você cresça. Espero todos aqui para poder vir na rua João Severino, número 17, aqui na BT, para você poder vir degustar a minha deliciosa coxinha, que é a coxinha diferenciada. Tenho certeza que vão sair daqui dizendo assim, vou voltar para comprar mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto